Sexto dia da novena de Natal. Uma pergunta, o Natal morreu? Iniciemos o sexto dia de nossa novena. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida Mãe, Maria Santíssima, coloco-me de joelhos aos seus pés, junto com o Patriarca São José, seu castíssimo esposo, e todos os anjos do céu, para saudar a chegada de seu Filho ao mundo. Não há palavras suficientes para expressar a minha gratidão pelo seu sim, pois, ao aceitar ser a Mãe de Deus, a Senhora se fez também minha mãe, a bússola sagrada que me leva para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Entrego em suas mãos também as minhas necessidades. Por favor, Mãe querida, ajuda-me a obter neste Santo Natal as graças que tanto necessito. Rezemos uma Ave Maria para iniciarmos nossa meditação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos os anos, o ano litúrgico se inicia com o primeiro domingo do Advento. Período de espera, espera litúrgica para o nascimento do menino Jesus, que comemoramos no dia 25 de dezembro. Enquanto na igreja nós esperamos liturgicamente o nascimento do menino Jesus, o mundo inteiro se convulsiona atrás, talvez, de comidas, bebidas, preparações para uma festa, presentes. Mas, algo existe neste mundo, por incrível que pareça, apesar de sua decadência, que ainda nos lembram o Natal. Por quê? Apesar das luzes e enfeites irem desaparecendo, em uma esquina, em um andar de um prédio, no portão de uma casa, nós ainda encontramos uns últimos resquícios de enfeites natalinos que nos recordam a alegria do Natal. Antigamente, encontrávamos muitíssimos mais enfeites, encontrávamos em todas as partes adornos que nos recordavam o Natal. Isso vai diminuindo. A pergunta se põe com pessoas que vivem do materialismo, buscando presentes, comidas, bebidas, a festa sem o festejado, a festa sem o aniversariante. Será que esse Natal ainda tem algum valor? Ainda tem algum simbolismo? Teria o Natal morrido? Há quem afirme que sim. Entretanto, nós que temos fé, sabemos que o Natal jamais morrerá. Por mais que os homens se afastem de Deus, por mais que os homens sejam inteiramente materialistas, o Natal jamais morrerá. Porque esse Deus, que veio ao mundo para nos salvar, foi luz descida nas trevas deste mundo. Ele veio com majestade, ele veio com bondade, ele veio com grandeza, ele veio com poder para salvar-nos, para retirar os homens das garras dos infernos, das garras de Satanás, para nos levar à salvação eterna. Portanto, ainda que os homens sejam materialistas, ainda que os homens busquem no final do ano, infelizmente, o pecado, nós sempre teremos almas justas que comemoram verdadeiramente o Natal, que desejam espírito de oração, que procurarão a Santa Missa, que desejarão ter espírito religioso. Ainda que nós encontremos por várias partes presépios que de Deus nada falam, às vezes com traços modernos, coisas deformadas, não sabemos quem é Jesus, muito menos quem é Maria ou José. As figuras se confundem, a tradição se perde, desaparece. Mas por mais que isso ocorra, o verdadeiro sentido do Natal jamais desaparecerá. Das almas justas que verdadeiramente amam a Deus, por ele estão dispostas a tudo. Querem doar-se, querem amá-lo, querem servi-lo, querem honrá-lo, querem adorá-lo em um mundo materialista, que infelizmente deseja matá-lo. Se assim fosse possível, desaparecer com ele, se assim conseguissem. Mas, 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 o mundo de hoje pode ser comparado a Juliano, o apóstata, que ao morrer gritou, depois de terem tentado enfrentar a Cristo, morreu dizendo, tu venceste Galileu, tu venceste Galileu, tu venceste Galileu. Jesus, o Galileu, chamado Galileu, sim, ele venceu. Venceu Juliano apóstata, venceu a incredulidade dos séculos, venceu a maldade dos imperadores romanos, venceu os bárbaros que procuraram destruir tantas coisas que a civilização cristã estava tentando iniciar sua edificação. A igreja venceu, Cristo venceu na igreja, triunfando sobre os séculos. E no mundo de hoje, ainda que o Natal como que perca seu sentido para muitas almas, porque já não amam a Cristo e não amam sua igreja, Cristo jamais será vencido, porque em sua igreja ele sempre triunfará. Cristo, nascido no mundo, veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Entretanto, aos homens de boa vontade, esse Cristo busca salvar. O Natal jamais morreu como jamais morrerá. A você que me ouve, prepare sua alma para que nesse Natal você possa dizer, meu Jesus, no meu coração, tu sempre viverás. Entregue o teu coração a Jesus e nele Jesus fará a sua morada. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, em 1917, ela dizia, por fim o meu imaculado coração triunfará. O triunfo de Maria é o triunfo de Jesus, é o triunfo da Sagrada Família, essa família que neste Natal convida você que me ouve a também preparar o seu lar, preparar o seu coração para adorar o menino, para amar sua Mãe Santíssima, reverenciar a São José. Que a Sagrada Família esteja dentro de sua casa, para que você também esteja junto à Sagrada Família, no coração de Maria, no coração de Jesus, junto a São José. Vamos ao nosso cântico natalino. A Sagrada Família esteja dentro de sua Mãe Santíssima, A Sagrada Família esteja dentro de sua Mãe Santíssima, Inscreva-se no canal! A Sagrada Família esteja dentro de sua Mãe Santíssima, em Jesus, tanto aателяjar o TFP Modelo, a sua Câmara, desde sua Mãe Santíssima, a sua Mãe Santíssima, San França, você também esteja dentro de sua Mãe Santíssima, a sua Estriação dentro de suas Mães Santíssima, en adaptação a ter essa Mãe Santíssima, e da sua Mãe Santíssima, a seu Mãe Santíssima, e desde sua Mãe Santíssima. Amém. 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 Amanhã nos encontramos para mais um dia de nossa novena. Envio agora a minha bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria.